Nesse último mês que passou, a gente acabou criticando muito Bob Esponja, porque a gente sabe que ele não chega a ser 50% do que já foi um dia, isso é óbvio. Tudo que a gente não tá feliz, é bom reclamar, pra ver se alguma coisa vai ser feita. Bom, então pensando nisso, eu acabei chegando a uma conclusão, que eu acredito que vocês também podem se espelhar um pouco, na minha opinião, pra tirar as suas próprias conclusões. Eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Olhando um pouco pro passado, não tão distante, nós conseguimos fácil chegar a conclusão que o Bob Esponja vai ser um desenho imortal, chegando a durar quem sabe 100 anos. Isso é muito possível, por conta de algumas atitudes da Nickelodeon, que mostrou o quanto ela está comprometida com a ideia principal do criador da série, que era não criar um spin-off do desenho. Mas, eu não sei se vocês chegaram a reparar, que a era da bebificação chegou também no universo do Bob Esponja, tendo esse novo desenho que se chama Acampamento Coral. Ele chega até a ser legalzinho, e mostra o Bob Esponja nos seus primeiros anos de vida. Isso é realmente bem legal, e se a gente não soubesse a história por trás de tudo, seria ainda melhor. Mas, como eu disse pra vocês, a era dos bebês chegaram, e provavelmente é pra ficar. Eu só vejo que o Bob Esponja está em um looping, e pra sair daí, não vai ser nada fácil, pode ter certeza. Porque a Nickelodeon, de fato, não quer que isso aconteça. Já que, a partir disso, a partir daí, vai ser uma fonte de dinheiro gigantesca. Muito dinheiro vai entrar por conta dessa nova série do Bob Esponja. Então, é óbvio que eles querem o crescimento da empresa. É óbvio que eles vão fazer isso, e vão continuar trazendo mais episódios assim. É o que dá certo, gente. A gente não tem como criticar algo assim. É a fórmula deles, o desenho deles, eles podem fazer o que eles quiserem. É o que está dando certo pra eles. Então, sem crítica até o momento. Dá certo, continua. Essa é a verdade. Mas, olhando bem o passado, como eu tinha dito, os Lunaytunes podem ter certeza absoluta que é um desses desenhos imortais. A gente conhece esse desenho por reunir toda a turma dos Lunaytunes que a gente conhece, como sempre. Tipo, eles fizeram parte da nossa vida toda. E eles conseguem fazer um negócio muito bem feito. Até porque, eles já foram separados, como está acontecendo com o Bob Esponja agora. Nós já tivemos show do Pernalonga, Patolino, Taz, entre vários outros personagens que são bem importantes. E isso só cresce cada vez mais. Porque o universo ali, de fato, consegue ser expandido. Tem pra onde expandir. Tem história pra contar. Mas, a diferença é que esse desenho já foi feito com o intuito de, quem sabe, separar os personagens em shows diferentes depois. Então, de fato, tinha um planejamento ali. E é por isso que o desenho é tão, tão bom. Só pra vocês terem noção. Eles também passaram pela bebificação. A era da bebificação quer levar tudo pro lado dos bebês. Isso aconteceu com o Drama Total também, vários outros desenhos. E sabe, geralmente fica legal. Principalmente com o passar dos anos. Porque a gente para de ter aquela mente fechada. E começa a reparar como aqueles desenhos são feitos pro entretenimento. Ou seja, depois de um tempo, eles acabam ficando nostálgicos. Igual o famoso Baby Looney Tunes. Eu amo esse desenho. E ele não é um desenho que eu acompanhei, de fato, certinho, episódio por episódio e entendi as coisas. E naquela época eu já amava o desenho. Porque eu não conhecia o antecessor. Não sabia da história dele que ele tinha por trás. E o que ele virou depois. Mas, ele é muito bom do mesmo jeito. Porque eu consegui abrir a minha mente e vi que tem vários lados, várias possibilidades. E a gente não pode ficar só trancado em uma. Ou seja, vários caminhos, vários universos, várias coisas diferentes, vários públicos diferentes. Não tem por que se prender. Então, eu até entendo de vez em quando o que a Nickelodeon tá tentando fazer com Bob Esponja. Nós aqui estamos pra brincar com vocês. Tem muita diversão e coisas pra se fazer. Outro desenho que nós também podemos considerar imortal junto com o Ney Tunes e vários outros desenhos aí. É o Tom e Jerry. Tom e Jerry é muito antigo. Muito antigo mesmo. Pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo. O desenho ganhou um filme há poucas semanas atrás. E ele tá muito em alta nos dias de hoje ainda. Ou seja, é um desenho imortal aí. E vai passar por várias gerações à frente. E com certeza não vai terminar nem tão cedo. E com isso eu tenho certeza que Bob Esponja não vai ser muito diferente. Já que ele também tem muitos personagens. E também é muito assistido pelas pessoas. Todo mundo gosta de Bob Esponja. Só os mais críticos que ficam reclamando. Igual eu reclamo e várias outras pessoas. Só que é mais o pessoal que produz vídeo. E que tá ali pra fazer esse papel. Só que as outras pessoas que estão assistindo por fora. Nem ligam do que tá acontecendo. Realmente nem ligam. Então eu acredito que nessa lista de desenhos imortais. Nós também poderíamos colocar o Pica-Pau. Já que até os dias de hoje. A gente ainda ouve muito se falar sobre ele. E isso é muito importante na minha opinião. Pica-Pau também é um desenho muito antigo. E até meses atrás nós ganhamos um live action dele. E foi bem legal pra falar a verdade. Então vendo isso. Por que não acontecer o mesmo com o Bob Esponja? Se liga. Saiu uma entrevista falando que os executivos da Nickelodeon. Acabaram fazendo uma reunião bem importante. Falando que eles estavam decidindo se a Nickelodeon. Iria renovar de fato o Bob Esponja. Iria continuar com todo o legado e tudo mais. E eles fizeram uma pergunta simples e muito importante. Que deu a ideia do show que nunca vai acabar. Literalmente isso. Porque com tantos personagens morando na Fenda do Biquíni. Eles nunca decidiram criar um mini universo com vários desenhos diferentes de vários personagens. Tá na entrevista. Eles literalmente usaram essas palavras. Falando que a Fenda do Biquíni é um mini universo Marvel. Ou seja. Eles querem de fato criar um universo deles ali. Que vai pegar vários personagens importantes do show. Pode ter certeza. Que o próximo vai ser a Sandy. Eu tô sentindo isso. Eu tô realmente sentindo. Eu acho que vai ser a Sandy. A nova personagem que vai ganhar um spin-off no show. Então aí vai a grande pergunta. Vocês acreditam que Bob Esponja. Do jeito que tá ainda. Vai ganhar um final ou não? Porque podemos dizer que. Esse novo show do Bob Esponja. Que é mostrado eles pequenos. Se começar a dar certo e gerar lucro igual o principal dá. Eles poderiam pensar em cancelar o clássico e focar no do acampamento. Então pensando a longo prazo. O Bob Esponja que nós conhecemos. Poderia voltar num futuro um pouco distante. Já que ele seria cancelado daqui uns anos. Bom. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Bob Esponja ainda vai sobreviver por muito tempo. Pode ter certeza. Então não adianta muito. O trabalho que eu tô fazendo em reclamar é muito em vão. Não é melhor a gente abraçar isso. E sei lá. Quem sabe no futuro possa vir algo melhor. É bom criticar. Claro. Só que não dá pra criticar o tempo todo. Sabe. Dá pra sair coisa boa desse acampamento coral. E tudo bem que o criador não queria que isso acontecesse. Só que. Hoje em dia ele já não manda mais em nada. Literalmente. Não manda mais em nada. Então fazer o que? A gente tem que seguir essa nova onda. Que tá chegando da Nickelodeon. Com os novos episódios de Bob Esponja. Novo spin-off. E tudo mais. Bom pessoal. Então muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. De um possível Bob Esponja infinito. E até a próxima. Tchau. Tchau.